O dia Carlos e o dia Carlos Alberto, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. Berto do canal, regional do grupo, publicidade e eventos, apreceria o Brasil mundo. O dia Carlos e o dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos e o dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos e o dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos e o dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos e o dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. Paralgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2023. O dia Carlos, participação especial da Cavalgada de Aracicu, 2022.